E conversamos com o produtor cultural, ator, diretor teatral, Délcio Marinho Gonçalves. Délcio Marinho nos conta muita coisa e uma coisa importante, um espetáculo novo. Vamos ver? Ator, produtor cultural, diretor da melhor qualidade, um homem que pode se confiar, um homem da cultura. Délcio Marinho Gonçalves. Délcio TudoBem te recebendo mais uma vez no Gente Carioca. E estou sabendo, tem uma história de navalha na carne, você tirou essa do baú de Plínio Marcos. O que é isso? Que histórico é esse? Eu tinha feito uma outra leitura do Abajur Lilás, do Plínio. E desde então, há cerca de dois anos, ficou esse compromisso. O porquê não fazer a leitura de navalha na carne, navalha na carne, navalha na carne. O texto que tão impressionou a trajetória do Plínio Marcos, na carreira do Plínio Marcos. E agora essa ideia está se concretizando quase que numa orquestração do divino. A Cida Moraes, nossa colega aqui no Gente Carioca, a Cida Moraes vem interpretando a Neuza Sueli, que é o personagem que foi feito da Tônia Carreiro. A Tônia teve um grande destaque na sua carreira ao fazer esse personagem. Desmontando aquele mito da loura, da bonita, e fazendo um personagem muito popular, de um submundo também. E esse é um espetáculo que nós estamos montando nesse instante. Como uma homenagem ao Plínio Marcos, também de uma certa forma retratando o Brasil neste momento, porque a navalha na carne é comum a todos. E temos a honra de ter no elenco um professor, que é o Milton Gonçalves. O Milton fazendo o personagem do Vado, do Cafetão. O Milton é um prestígio emprestado nessa produção. É dentro do Sindicato dos Artistas e vamos aguardar todos lá. E Milton já fez Rainha de Abba, uma maestria. Ele foi o protagonista do filme. Então é da água para o vinho. Lá ele vai fazer o Cafetão aqui. É totalmente inverso o personagem. Mas você sabe que eu acho que é exatamente esse espelho e essa imagem? Eu vendo as fotos de Milton, do Rainha de Abba, eu acompanho o filme, lembro do filme. É exatamente o antagônico agora o Vado. Parece que se completa. O ator é aquele calendoscópio. Cada trabalho vai completando a sua imagem. Faltava na trajetória do Milton esse Cafetão do Vado. E nós estamos muito felizes porque, com certeza, é um elenco que se veste aos seus personagens. Vamos trazer também essa história para a década atual. Vamos dar uma atualizada nela na convivência do seu cenário, no cotidiano do Rio de Janeiro. Hoje, infelizmente, tivemos... A gente está sabendo do caso de um hospital sendo invadido, por policiais, por bandidos, com granada. E isso também nós vamos trazer no nosso espetáculo. Os ruídos dessa violência urbana também vão estar presentes no Navalha na Carne, porque a gente acha que a Navalha na Carne é pertinente a todos, todos nós brasileiros, e também é o dia de hoje. O evento de Orlando também foi uma Navalha na Carne. Uma faca muito afiada, não é isso? É, infelizmente, esse caso de... Contra o homossexualismo, que tem o personagem homossexual no espetáculo. É, a homofobia, o preconceito. Agora, mesmo no Sindicato dos Artistas, a gente sempre fica questionando a relação do preconceito. A gente percebe isso no dia a dia. É o preconceito ao negro, é o preconceito ao branco, é o preconceito à mulher, ao índice... Ao artista. Ao artista. Mas, talvez, hoje, o maior preconceito que esteja comum a todos é a idade. Se você completa determinada idade, você está excluído do mercado do trabalho, muitas das vezes afastado do seu convívio familiar, dentro dos seus amigos também há uma exclusão. Então, esse Navalha na Carne também trata disso. A Neuza Soli é um personagem de uma mulher que tem 50 anos, mas ela tem que provar e ela tem que, todo o tempo, se mostrar como uma mulher de 30. Porque, mesmo para ela, que é uma prostituta, que ela vai fazer um programa, se ela se parentar mais nova, ela não tem clientes. Mas, se você pensar bem, não é só uma prostituta que está passando por isso, não. Qualquer profissional, hoje, está passando por isso. Ele é excluído do mercado do trabalho ao completar determinada idade. Então, essa é a nossa, também, temática nesse Navalha na Carne, desse momento. Bom, Delcio, data, hora, local? No Sindicato dos Artistas, agora, no dia 11 de julho, às 7 horas, estamos aguardando a todos. E, principalmente, que o Rio de Janeiro e o Gente Carioca é uma formação de plateia, junto até mesmo aos nossos colegas artistas. Aguardo todos lá, porque, depois disso, nós temos que conversar muito. Conversar sobre os textos que estão aí na gaveta, e que, eu digo, de alguma forma nós precisamos montar. Seja os do Plínio Marcos, o do Guarnieri, o do Dias Gomes, né? Bom, e, para quem não sabe, o satélite fica na Rua Alcina do Guanabara, em cima do Teatro Dulcina, 18º andar, grátis. Venham todos, conheçam, um excelente texto. Foi montado em São Paulo, Rio, vários atores e atrizes já fizeram esses personagens. Além de Tônia Carreiro, Glória Menezes já fez esse personagem. O Vado Roberto Bonfim, Emiliano Queiroz, o Veludo, o terceiro personagem. E eu vou ser o Veludo, dessa vez, fui convidado aqui, hoje, por essa equipe maravilhosa, e já aceitei. Venham prestigiar a gente, dia 11, na sede do Satélite, Rua Alcina do Guanabara. Depois vocês descem, tomam um show para ele no amarelinho, ali do lado. Obrigado, é isso aí. Fernando Resc, do Gente Carioca. Esse é meu vinho. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagem. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22671634. Esse é meu vinho. 22671634. 22671634. 22671634. 22671634.